Boa tarde, seu Luiz. Ó, seu terreno já tá limpo, viu? Os meninos terminaram. Vendo? Bem limpinho. Tô andando aqui dentro dele. Ó. Bem limpinho. Isso aqui é metralha. Agora vai ficar assim, ó. Desse jeito. Por quê? Porque não tem mais onde colocar o lixo. Porque o local que a gente colocava... A prefeitura tá com a molesta nos terrenos. Botando multa por cima de multa. Então a gente não pode mais colocar mais em nenhum canto. Aí, como tinha um carro que sempre vinha buscar... Mas deixou de vir, porque o homem vendeu os terrenos. Aí ele manda eles deixar fazer o móizinho assim, tá vendo? Deixar aquela ruminha. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Perfeito! Outro mói aqui. Ó. Tão terminando. Tão terminando. Vendo? Ó. Tudo limpinho, vendo? Ó. Só os móizinhos, viu? Tem os pessoal ali... Que já deram até os parabéns de novo, viu? Aqui o rapaz. Pra o senhor mandar o pix. Tudo... Tudo... Limpo. Limpo. Viu? Que o senhor tenha uma boa tarde. Ó. Terminando hoje. Eles terminam hoje. Daqui a pouco eles terminam. Vou mandar o pix pro senhor. Tenha uma boa tarde, seu Luiz. Tchau. Tchau.